Rapaz, queridos, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar agora sobre as heresias secretas, heresias encobertas. Preste atenção, existem heresias que são muito explícitas. Por exemplo, a ressurreição de Jesus foi em espírito, não foi em carne. É uma heresia explícita. Não preciso de medir esforços para poder identificar essa heresia. Se eu disser que não vai haver ressurreição, não vai ter heresia. Então, não preciso medir esforços para poder entender que isso é uma heresia. Porque está claro, porque a Bíblia fala que é explicitamente no tempo que haverá ressurreição. Se eu chegar e dizer que Jesus não é Deus, que Jesus não pode ser adorado, que Jesus não é eterno, isso também é uma heresia. Isso está explícito. Não preciso também fazer um grande estudo bíblico para poder entender isso, porque isso está claro ali, dentro dessa síntese doutrinária, que Jesus não recebe a glória e a honra devido. Agora, existem heresias secretas. Essas aqui são perigosas. Aquelas heresias secretas é aquela que você, a princípio, olha e não vê que não tem nada a ver ali. A princípio é apenas uma visão de uma outra denominação. Mas o que acontece é que se você põe uma lupa para poder entender o que está sendo dito ali, você percebe que ali é uma heresia muito perigosa. E é por isso que o apóstolo Pedro, ele fala em 2 Pedro, no capítulo 2, reciclo 1, E também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou trazendo sobre si mesmo, repetindo a destruição. Pareisado. É a palavra que é utilizada aqui para introduzirão encobertamente. Está aqui, não diz o seguinte, vão trazer secretamente. É algo que você não percebe. Você não enxerga essa heresia de cara. Precisa de um toque maior de profundidade das escrituras para poder enxergar essa heresia. Correto? E eu tenho meditado esses dias a respeito da grande tribulação. Ou melhor dizendo, pré-tribulação. Jesus voltando antes da grande tribulação. Para quem olha assim, isso não tem nada a ver, é uma visão diferente, um peça de um jeito, um peça de outro, um peça de parte. Isso aí não interfere na salvação. Ok, a Bíblia fala que Deus dá por inocente e tem por ignorância. Não estamos discutindo isso. Agora, para nós que chegamos a um conhecimento mais aprofundado na palavra, Jesus disse que a quem não tem dado muito se apobrido. Então, vamos entender qual é o perigo dessa doutrina em si. Não querendo julgar o caráter de ninguém. Nós estamos julgando a profecia, não o profeta. Certo? Examinai tudo e retenho o que é bom. Sejamos como os creches de bereia. A primeira coisa que me preocupa com relação a essa doutrina é porque ela nega categoricamente a nova aliança. Ela nega a nova aliança. Aí você vai me dizer, o quê? Não, não, não nega a nova aliança. Não tem como negar a nova aliança. Nem, não. Eu entrei no site da CPAD, da Casa das Assembleias de Deus. CPAD, Casa de Publicações da Assembleia de Deus. Eu entrei lá e fui buscar uma resposta de um pastor que representa a CPAD com relação à salvação. Eu já tinha ouvido outros pastores falarem isso também. Com relação à salvação, depois da volta de Jesus na Grande Tribulação. E olha o que diz o site. A salvação será através da ação do Espírito. Ele vai dizer assim porque, claro, eles acreditam que o que detém o anticristo é o Espírito Santo na igreja. Uma vez a igreja saindo, e eu já vou deixar aqui na descrição do vídeo, um vídeo onde eu falo que esse texto está todo mal traduzido. Muitas palavras que tem no português ali não se encontram no grego. Aí, por essa interpretação, eu me estico a essa conclusão. O Espírito Santo sai daqui. E aí a salvação vai ser da seguinte maneira. Olha o que ele diz. O mesmo princípio é ratificado em João 3, 5, 6. A diferença entre a atuação do Espírito no tempo da graça, ou seja, eles entendem que hoje é o tempo da graça, e é mesmo, mas tem um porém aí. Para os dias da Grande Tribulação, é, ou seja, existe um tempo da graça, mas depois vai existir um outro tempo, que é o tempo da Grande Tribulação. Então, é como se houvesse três testamentos. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, e o Super Novo Testamento. O Testamento Primeiro, o Testamento Segundo, e o Testamento Terceiro. Então, Deus atua de uma maneira no Antigo Testamento, atua de uma outra maneira no Novo Testamento, e vai atuar de uma outra forma antes mesmo da volta dele fisicamente. Ele atua de três formas. Então, aquela aliança na cruz, aquilo ali, ela só vai até a volta de Jesus. Depois da volta de Jesus, tudo que foi conquistado na cruz é parte daquilo, não é o todo. Olha só. A diferença entre a manifestação, a atuação do Espírito no tempo da Graça e no tempo da Grande Tribulação é que na Graça o Espírito habita no crente. Então, hoje o Espírito Santo habita em mim. Enquanto que na Grande Tribulação vai ser como no Antigo Testamento. Olha aí. vai ser como no Antigo Testamento. Então, eles estão retrocedendo os testamentos. Então, até Jesus voltar, nós estamos vivendo no tempo da Graça, no tempo do Novo Testamento. Quando Jesus vem e arrebata a igreja, os que ficarem vão viver como se estivessem no Antigo Testamento. se você abrir aqui em Hebreus, no capítulo 7, Hebreus, capítulo 7, no versículo 18 e 19, ele diz assim, porque o procedente mandamento é berrogado por causa da sua fraqueza e da sua intimidade. Ou seja, o que aconteceu no Antigo Testamento é fraco. A velha aliança é fraca. E ele continua dizendo, pois a lei, a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E dessa sorte é introduzido uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Ou seja, qual era o princípio do Antigo Testamento? Sacrifícios animais, sacrifícios diários. Você tinha todo um ritual. Era uma lei que não era perfeita, não por causa da lei em si, mas pela forma como ela agia. Por quê? Porque era uma lei escrita em tábua de pedra. Então, Jesus vem e acaba com isso e na cruz ele conquista uma nova aliança pelo seu sangue e ao subir ao céu derrama o Espírito, que é a lei introduzida em nossos corações. Ponto final. Acabou. Mas não. Tem que inventar uma outra história para poder fazer com que o pré-triburacionismo encaixe. Isso aqui não tem texto. Então, o que eles vão dizer? Ah, então, para haver salvação no Novo Testamento, ou seja, após a volta de Jesus, já que o Espírito Santo saiu, então a gente tem que voltar para o Antigo Testamento, voltar para a época de antes de Jesus ter morrido. Isso que é uma heresia. aí ele vai dizer o seguinte. Enquanto na grande tribulação, assim como no Antigo Testamento, o Espírito não habitava no credo, assim distribuímos entre a regeneração efetuada pelo Espírito e a habitação do Espírito no crente. Mesmo que o Espírito não habite no crente no tempo da minha tribulação, isso não impedirá de efetuar a regeneração dessa pessoa. Ou seja, o Espírito vai a gente de fora para dentro. não vai ser uma salvação onde o Espírito vem dentro da pessoa e o torna uma nova criatura. Vai ser uma uma manifestação externa que vai convencê-lo do mal e através da confissão de Jesus aí ela vai ser salva. Aonde que está escrito isso no Testamento? Em Hebreus no capítulo 10 no versículo 14 diz assim Porque com uma só obração aperfeiçoou para sempre os que são certificados. E também o Espírito Santo não o testifica porque depois de haver dito este é o conserto que farei com eles com a casa de Judá com a casa de Israel com eles naqueles dias dizem o Senhor Porês minhas leis em seu coração e o escreverei em seus entendimentos acrescenta e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Isso daqui é um novo conserto que Jesus fez na Páscoa e que teve a sua ratificação na ressurreição e subida aos céus desde o Espírito Santo. Já foi feita essa nova aliança e essa alubração já foi conquistada. O que vem depois disso uma salvação ou uma santificação não sendo dessa forma é a heresia. É inventar um novo tipo de salvação. É uma salvação que não depende do novo nascimento sendo o que Jesus disse em João no capítulo 3 que aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Mas esses camaradas mesmo sem terem nascido da água mesmo sem terem nascido do Espírito eles vão entrar no reino. Só que para entrar no reino ainda tem uma outra história. Aí eles vão inventar sabe o que? Uma outra ressurreição. Você vê que uma heresia tem que puxar a outra porque você está desconstruindo uma verdade. Porque já existe uma ressurreição que é a ressurreição de Cristo as primícias. E Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 23 que Jesus as primícias depois de nós ou seja nós a igreja Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16 que a primeira ressurreição são para inscrição de Cristo. então existe uma primeira ressurreição e essa primeira ressurreição o apóstolo João explica lá em um apocalipse capítulo 20 que essa primeira ressurreição é dada a todos aqueles que negam a marca da besta foram decapitados reviveram e passaram a reinar com Cristo durante mil anos esta é a primeira ressurreição então o que eles têm que fazer eles têm que desconstruir tudo isso e dizer que Jesus suscitou depois vai ressuscitar a igreja e depois de sete anos vai abrir uma outra ressurreição aí depois uma outra que é a a do juízo então você percebe que isso é uma heresia e inventaram uma outra ressurreição e eles acham que isso é a coisa mais natural do mundo mas a bíblia fala lá em capítulo 20 que esta é a primeira ressurreição então como é que encaixa qual é a desculpa esta é a primeira ressurreição depois da volta de Cristo é o que eles falam então quando Paulo diz que ao ressoar a última trombeta é a última antes da primeira não tem lógica vai ficar dentro do pano do texto veja como as coisas se encaixam Jesus ressuscita primeiro isso está em 1ª capítulo 15 versículo 23 Jesus ressuscita primeiro depois nós ponto Paulo fala que nós ressuscitaremos ao ressoar da última trombeta João fala em Apocalipse 15 que o sétimo anjo tocou a sua trombeta nós só temos sete anjos tocando a trombeta o sétimo é o último Paulo fala que no último vai virar a ressurreição João diz em Apocalipse 11 15 que ao ressoar a sétima trombeta vai galadoar os mortos ou seja vão ressuscitar os reis passam a ser nosso reino do seu Cristo a ressurreição em Apocalipse 20 fala que aqueles que vêm ser na mar cada vez ressuscitarem esta primeira ressurreição então todas as ressurreições estão batendo ali tudo depois da grande população Jesus vem e recolhe os inimigos agora para encaixar o pré-tribulacionismo você tem que fazer uma concha de retalho disso tudo e dizer que é uma ressurreição em Cristo depois a ressurreição da igreja depois a ressurreição dos que foram mortos na grande tribulação e no fim o juízo no total são quatro ressurreições tem que sair fatiando os textos para poder então você percebe que uma heresia puxa a outra certo porque afinal de contas os que foram salvos porque eles não nasceram de novo que não pode nascer de novo mas foram convencidos pelo espírito e aí pelo seu sangue pelo sangue de Jesus que diz o texto que o pastor fala que eles são salvos não pela graça em si mas pelo sangue de Jesus que eles são lavados pelo sangue de Jesus você percebe que quando você nega a salvação pela graça você está negando a morte dos na cruz mas aí você diz eu não nego esse é para aquela turma que ficaram para depois da vida de Jesus só que para eles a gente está negando isso e ainda para encaixar eles para reinar com Jesus eu tenho que inventar uma outra ressurreição então nós temos aí algumas ressurreições que não batem certo uma outra coisa que é o seguinte né é já falei aqui a respeito da aliança e essa aliança puxa um outro assunto que é referente ao novo nascimento porque não pode haver novo nascimento como é que vai haver novo nascimento como que 144 mil vão ser cheios do espírito se eles não são o templo do espírito santo como que os que são decapitados como que as duas testemunhas vão estar ali cheios do espírito santo se eles não podem ser o templo do espírito santo se no caso o espírito santo age de fora para dentro e vão de dentro para fora olha que doideira isso no novo testamento eles querem trazer o antigo de novo né uma pergunta aqui se é Deus quem decide quem nasce aqui quem nasce ali aonde nasce eu tenho certeza que foi Deus quem decidiu que eu tinha que nascer nesse século que eu tinha que nascer nessa presente era foi Deus que permitiu que eu nascesse aqui é Deus quem escolhe quem vai nascer aqui ou ali e a pergunta é e as pessoas que nascerem nesse período porque a perseguição começa nos últimos três anos e meio antes dos últimos três anos e meio está tudo bem e as pessoas que estiverem casando dando-se em casamento nessa época e que nasceram e as crianças que nasceram nesse período foi Deus quem quis que eles nascessem ali nessa segunda chance sem ao menos terem a chance de serem fiéis ou seja Deus predestinou elas para nascer naquele período aí eu tenho que dar o graço a torcer aos calvinistas porque os calvinistas obrigatoriamente são pós-tribulaçonistas porque eles entendem que quando eles falam em Mateus capítulo 24 que se não fosse abreviado aos três dias os eleitos não se salvariam então eles entendem que eleito é o que? é a igreja que eleito é o que? é a noiva não existe dois tipos de eleitos a eleição é uma coisa só que é referente ao corpo de Cristo e eles entendem isso e eles jogam a volta de Jesus apenas para depor a grande tribulação correto? então como é que fica essa questão aí? uma outra coisa bom Jesus disse que o dia é hora ninguém sabe mas se Jesus volta hoje no dia 21 de janeiro de 2021 eu sei muito bem 2020 perdão eu sei muito bem que ele vai voltar no dia 21 de janeiro de 2027 então essa questão do dia e a hora só valeu até para a volta de Jesus depois que ele voltou eu fico sabendo exatamente o dia e a hora porque tem aí sete anos certo? uma outra coisa aqui é vamos ver somente os 144 mil vão anunciar o evangelho a todas as nações eles dizem que são 144 mil judeus que vão evangelizar as todas as nações vamos supor que Jesus volta hoje ele voltou agora eu não posso falar de Jesus para a pessoa mesmo que eu aí fica uma outra pergunta já que o Espírito Santo sai da terra se Jesus voltar hoje o Espírito Santo que está bem me sai do meu corpo também? se ele sai do meu corpo eu apaguei o Espírito se eu apaguei o Espírito eu entro naquele texto lá de Jesus capítulo 6 eu praticamente cometi um pecado para a morte então o Espírito Santo sai do meu corpo eu vou ficar ativagando na terra esperando a morte chegar eu já sou um condenado é isso mas só que eu não posso pregar para o cara que é do morado eu tenho que esperar os 144 mil pregar para todo mundo pregar para todos quer dizer isso não dá uma coisa que não entra na cabeça é desafiar a inteligência tá aí a pessoa tá aqui na terra ouviu a mensagem dos 144 mil ela morre e vai para o céu aí para onde ela vai né para qual parte do céu que ela vai porque um grupo tá lá aprimorando as bodas lá enquanto o pau tá comendo aqui embaixo tá todo mundo curtindo lá as bodas né os 144 mil aqui os mártires morrendo e Jesus lá né não tá nem mais intercedendo porque agora ele tá né nas bodas aí o camarada morre e vai para o céu e aí vai ficar vendo os caras nas bodas pô caramba os caras nas bodas outra coisa como que será a Santa Ceia né como que será a Santa Ceia porque a Santa Ceia não vai parar né vai ter a Santa Ceia depois da volta de Jesus Jesus mesmo disse que ele vai tomar o fruto dessa vide desta vide aqui dessa videira que nasce da terra no reino milenal vai ter Santa Ceia como memorial mas aí como é que vai ser a Santa Ceia do pessoal que vai estar aqui na terra porque não vai ser todo mundo que vai morrer vai ter muita gente para sobreviver aí como é que eles vão tomar da Santa Ceia do corpo de Cristo se o corpo de Cristo estará no céu ele não faz parte do corpo de Cristo porque se fizesse parte do corpo de Cristo ele seria igreja certo é a comunhão do corpo de Cristo nós somos de uma só forma como que ele vai tomar da Santa Ceia se ele não faz parte do corpo de Cristo o corpo de Cristo foi arrebatado e aí não toma a Santa Ceia e aí se batiza nas armas como é que vai fazer certo então acho que essas são as indagações que eu estou fazendo aqui para poder entender como que uma pessoa consegue colocar três ressurreições na equação se contar com a de Jesus é quatro ressurreições tá a pessoa é cheia do Espírito mas não é tempo do Espírito porque agora é uma nova dispensação na verdade o retrô do Antigo Testamento tá e aí como que fica a aliança de Jesus essa pessoa é salva como é só confessar e morrer né morreu ah e tem mais tem um site aqui que eu vi que ele ainda é pior né que ele ainda diz o seguinte haverá salvação após o arrebatamento ele diz assim não haverá salvação para os não judeus durante a guerra de tribulação esse camarada aqui ele é até mais rígido ele coloca que quem ficar dos que ouviram a palavra já está coordenado já é e até aqueles que não ouviram o evangelho também só vai haver salvação para os judeus ninguém está questionando aqui a salvação durante esse período não é isso que eu estou questionando porque a Bíblia fala sobre a salvação nesse período a questão é que quando você descaracteriza né dizendo que a igreja subiu e que não tem igreja aqui na terra você está causando um eu teológico terrível porque você descaracteriza a nova aliança descaracteriza a questão do novo nascimento que é essencial para entrar no reino tá você descaracteriza a questão da santa ceia você tem que colocar mais uma ressurreição inventar mais uma ressurreição porque a Bíblia disse 20 fala que aqueles que foram mortos pela besta ressuscitaram para reinar durante mil anos você tem que colocar mais uma ressurreição nessa equação aí né e nada disso está nem na história da igreja você não vê isso na história da igreja nos reformadores você não vê isso você não vê isso onde está patrística você não vê isso na Bíblia gente então eu quero que a gente tenha consciência do que que a gente está falando do que que a gente está ensinando porque as vezes parece uma coisa bestial mas não é não é bestial não é qualquer coisa não é é só isso não você pode estar ensinando uma heresia das bravas por detrás de tudo disso daí tá então para não ferir nada disso o pós-tribulaçãoismo se encaixa em tudo isso daí você vê que a graça né e o tempo continua existente até depois da grande tribulação você vê promessas que Deus guarda a igreja aquele texto de Apocalipse 310 a gente fala assim como guardaste a palavra da minha paciência eu também te guardarei do dia da tentação de advistos da terra aí esse é um texto que Deus promete nos proteger e não nos ardebatar é proteger a igreja como você protegeu a palavra da minha paciência nem uma palavra que está na parte A do versículo está na parte B do versículo eu também vou te proteger aí é um versículo de proteção não de ardebata e a questão é que mesmo que que ele promete para uma igreja proteção promete para outra tribulações qual é o problema de passar por tribulações tá mas o que eu quero que você entenda é que a igreja ela vai estar protegida a igreja ela vai estar selada eu entendo que 144 mil representa a igreja em sua totalidade não danifique-se a terra até que eu tenha selado 144 mil no cerdo eu já vi outra pessoa dizer ah mas você não vê a palavra igreja depois da apocalipse capítulo 3 mas você também não vê a palavra igreja em apocalipse capítulo 20 apocalipse capítulo 21 a igreja só aparece lá em apocalipse capítulo 22 e não em ação mas como uma lembrança que foi aquele ângel que testificou as igrejas lá no passado se você usar a desculpa de que a palavra igreja não aparece a igreja não aparece a igreja não aparece mas nem em lugar do apocalipse depois do apocalipse capítulo 23 você não vê igreja mas você vê servos você vê fiéis você vê selado você vê rei você vê sacerdote isso é o que? se não é servos eleitos de Deus no novo testamento não sei mais o que é né gente aí fica muito difícil conseguir entender o que que de fato a igreja o que que é a igreja a igreja somos nós Deus vai passar a habitar em templos feitos por mãos humanas depois da volta dele não vai mais habitar em seres humanos como é que vai ser isso daí né é muito perigoso essa doutrina gente eu não tinha ideia de como perigosa que ela é mas pensando por essas perguntas que eu me questionei eu vi que que isso daí nega muita coisa da espinha do sal da nossa fé tenha cuidado olha o que diz o texto de segunda Pedro que a gente tem que estar atento porque eles vão colocar as ias secretamente secretamente você não vai nem perceber mas está tudo lá escondido certo? fica essa palavra em nome de Jesus